Fala aí pra gente, tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, galera, tô aqui com um negocinho chamado Drop, né, bem? E com bastante rastreadorzinho de 12, né, tropa? Vou encher disso daqui na base. Eu acho que vai faltar um ainda, galera, pela quantidade que eu quero colocar aqui. Mas enfim, tropa, eu vou começar a fazer o mudo da base, né? Vou começar a upar já a base. Agora eu vou focar mais na base do que em Heart, né, tropa? Até porque eu não tenho ainda C4, né, galera? Apesar de ter um Platinum ali que mandou mensagem. Eles estão, parece que estão jogando em planquinha ou em squad, não sei. E perguntar se eu queria um refinador titã, tropa. E eu vou aceitar, né, bem? Platinum! Já ganhou um refinador titã hoje, Platinovski. Apesar que final de semana eu não joguei, né, galera? Nem entrei aqui no jogo. Eu acho que eu entrei no domingo só pra poder farmar um pouquinho pra poder manter a base, né, tropa? Porque senão a base do Alpha caiu de quem, né, Platinovski? Aí lascou-se, bem. Mas enfim, galera, eu acho que eles vão me dar uma C4 também. Daí vai ficar bem melhor, né, galera? Se eu tiver uma C4... Ah, aí já é, bem. Não para uma base em pé aqui no servidor. Enfim, daqui a pouquinho eu já vou achar mais na equipe aqui, galera. E aí, tropa? Aqui eu tô usando aquela base, como eu falei pra vocês, né? A base mais bonita do servidor. Porém, eu fiz ela em cima da base bunker, né, galera? E essa base aqui, apesar de ela ser pequena, tropa, mas ela tem 8 paredes e 7 tetos, tropa. E ela vai ser upada totalmente aí, galera, pelo gabinete, tá? Tanto o muro quanto a base inteira vai ser tudo upada pelo gabinete. O titânio vai demorar um pouquinho pra mim terminar de upar ela, tropa. Eu upei só a bunker mesmo, né? Aqueles 5... Os 3 tetos e as 2 paredes que tem. Na verdade, é 5 tetos, né? Que tem 3 dentro da fundação e mais 3 pra fora, né? Mais 2 pra fora, no caso. E aí, mais as 2 paredes, né, galera? Que é uma dentro da outra. Aí, aquilo lá, eu já upei tudo, galera. As fundações também, já upei pra Steel, é pra titânio. Só falta aí upar essas partes de fora da base, as partes da parede mesmo. Mas, apesar de só faltar as paredes do lado de fora, galera, ainda assim, faltou aí 5k de titânio, tropa, pra poder upar a base. E eu vou upar, né, bem? Fazer o quê, né, Platinovski? Ficar o servidor inteiro aí só farmando titânio. Raidar a base dos Platinovski que já tá de titânio também, né? Eu vou pegar uma C4, aí eu farmar raio das bases que tem titânio. Pego o titânio e vou começando a upar minhas bases com o loot dos Platinovski, né, bem? Dando liberação procurando base pra raidar, galera. Já deu o horário de raid aqui. E olha só, acabei de encontrar a base dos caras aqui construindo, tropa. Olha isso, bem. Platinovski, tá construindo aí, Platinovski? Ó, tá online, tá online. Boa, libera, 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 libera. Ai, meu Deus, eu tô sem roupa, morreu com a bosta. Platina matou o Alpha, bem. E morreu com a bosta. Eu ainda pensei em equipar a roupa, galera, mas eu fiquei com medo da liberação, eles foram ficarem no corpo, né, caí no chão e depois eu acabo esquecendo. Então, mas enfim, tropa, vou voltar lá agora, equipei a roupa toda aqui. Se cair, vamos ver o que vai cair no chão aqui, né? É, geralmente pra mim caiu o capacete, só a bota. Ai, ó, caiu só a bota. Boa, tô com a roupa de ferro completa. Beleza? Agora vamos encher a vida primeiro, né, galera? E aí nós vamos meter ele no Raid Online, bem. Trouxe só 10 bomba óleo. Eu espero que vai dar, né? Pelo jeito que eu vi ali, ele demorou pra me finalizar, daí eu consegui olhar a base por dentro, ó. Pelo jeito que eu vi, a base é tudo louca por dentro. Igual aquela base que eu mostrei pra vocês no vídeo aí, do Platinovski com Raid Online lá também, né? No caso, escondeu dentro da própria base dele, coitado. Platin! Ah, o Raid Platinovski! O Raid Online! E os cara tá de rambão ali já, olha isso. Ah, banho! Oi, Platin! Eu tô dentro da sua base! Eu tô liberada, morreu com a bota. Ah, não tinha respeito, alfabeto. Toma, já tinha ali, quebra a cama, quebra a outra aqui, quebra a cama, com certeza, morreu com a bota de novo. Platin! A base não é mais sua, Platinóvski. Ó, se tivesse esse rastreadorzinho de 12, se tivesse munição, galera, ele ia me atrapalhar bastante pra raidar aqui, ó. Porque eu não ia poder ficar parado, né? Cadê as bombas, meu Deus? Nossa, esse cara não tem luz nenhum. Começou agora mesmo, literalmente. Bom, mas foram espertos, né, troca? Começaram agora e já começava... Já começaram a upar a base pra... Olha! Duas bombolas na mochila dele. Ô, Platin, que falta de sorte, viu? Ou excesso de azar, né? É, eu acho que é excesso de azar, tropa. Já é a segunda vez que isso me acontece. Meu Deus do céu! Ali é a base. Ó, tá pra trás, eu tô perdido. Esse... Esse negócio de eu morrer pra bomba, galera, já é a terceira vez que acontece nesse servidor aqui. E não é bug nem nada não, tropa. É porque eu coloco a bomba no lugar errado mesmo. É pra colocar do lado do gabinete. Eu coloquei na frente, eu achei que não ia pegar, porque pra mim a explosão ia cair pra frente, né? Ia cair não, ia explodir pra frente. Acabou explodindo pros lados também. Aí pegou o alfa desprevenido, né, bem? Platin! Ó, o raidzinho, Bertinowski. Bom, o loot mesmo aqui não tem nada. Queria muito que eles tivessem titano, galera, ó. Tinha sete titanos só. Esse esplatino na barriga de lobó não sabe farmar, bem. Não farma de jeito nenhum. Ó, apesar que eles começaram agora também, né, galera? Ó, mas a flor já tava queimando carvão e não ferro. É, mereceu o raid, viu? Mereceu. Opa, olha o sulfurzinho aqui, bem. Nossa, Platinowski tava farmando até bem, galera. Olha, coitado, tava farmando sozinho, né? O amigo dele ficou off já. Isso que é complicado jogar com um amigo assim, galera. O cara fala, não, eu sou focado, sou focado. Aí você chama pra jogar. Aí o cara joga na primeira hora, porque a pouco o cara já faz. Eu vou sair rapidinho já, volto. Nunca mais o cara volta. Só volto depois que a base estiver pronto, esse tipo de coisa, né? Mas eu mesmo não ligo muito pra isso não, né? Eu só ligo quando o cara entra e fica gastando loot. Aí eu fico pra pedir mais da conta, bem. Entro um pouquinho aí de farmar, aí gastar loot, né? Eita, Platina sempre fazendo Platinais na troca. Se não fizer Platinais, não é Platina. Bom, eu vou ali, galera. Os meus que estão indo raidar ou estão tomando raid, não sei. Pedindo ajuda, eu vou ir lá rapidinho pra ajudar eles. Agora eu vou ficar esperando aqui chamar, né? Se eles estiverem realmente tomando raid ou se estiverem raidando, eu vou lá ajudar eles. Acabei vendo a rodada aqui um cara falando, agradecendo pela C4. Parece que ele foi raidar o vizinho dele e acabou perdendo a C4. Aí ele tá falando que vai farmar de madrugada, enfim, não entendi direito ali. Mas eu já vou lá rapidinho. E já montei pra gente jogar junto. Bom, galera, como eu tenho a C4 aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar o gabinete dessa base aqui. Ah, bamba! Essa base aqui é aquela uma, tropa, que eu raidei no vídeo passado, né? Eu acho que é um vídeo retrasado, na verdade. Tem uns dois vídeos atrás aí. Eu raidei essa base aqui, só que não peguei o gabinete, né? Só que é complicado, né, galera? Se raidei não pegar o gabinete é meio complicado, bem. Bom, tropa, o gabinete não tá aqui não, ó. Tem cama ali, galera, ó. Não tem espaço pra trocar o gabinete. Caraca, tropa. Ah, tem um roof de madeira aqui. Será que tá aqui, galera? Nossa, se tiver aqui eu vou ficar muito brabo. Eu quito do servidor, galera. Se o gabinete estiver aqui, eu quito. Não esteja. Tomara que não esteja. Tomara que não esteja aqui. É, não tá aqui não, galera. Nossa, agora assustei, galera. Eu juro pra vocês. Se tivesse o gabinete que eu ia quitar do servidor. Só de raiva. Bom, tropa, olha só. Fuçando aqui na base, adivinha? Achei o gabinete da base, bem. Tá aqui, tropa, ó. De qualquer forma, eu não ia raidar, não, galera. Porque eu não ia gastar doze sequas só pra poder pegar o gabinete da base, né? Aqui vai estar de pedra, ó. De ferro. Ah, tá de madeira, ó. Tá vendo? Aqui é o único lugar que tá de chute, ó. Então ali o gabinete tá ali mesmo. Mas enfim, eu não vou gastar a luz só pra pegar a gabinete da base, né, galera? Vamos procurar outra base. Bom, pra continuar, aproveitei e vim aqui também na bomba chute, né, bem. Tinha deixado minha outra conta aqui, trancada aqui dentro. E vim aqui rapidinho só pra pegar o loot. Beleza? Eu abro a sala com a outra conta, tá, galera? Daí não preciso usar cartão. E a outra sala fica aí dentro. A gente já morreu várias vezes, porque tem hack aqui no superior também. Daí o hack, ele mata dentro da sala, né, tropa? Ah, esse negócio é isso. Eu não vou nem pegar. Vou triturar tudo isso daqui. Bom, vamos raidar outra base também que eu tinha visto, galera. Tem umas bases bush pra pegar também. Beleza, Patinovski. Olha só, galera. Até acabei encontrando uma outra base aqui. Vamos tentar raidar ela, né, bem. Ah, bamba! Beleza, cudiu-se. Eu tô com pouca bomba aqui, mas eu coloquei cama. Eu vou só dar uma olhada na base, ver como é que tá. Aqui tem cama. Será que o gabinete tá ali, tropa? Ó, o luxo tá aqui, né? Bom. Vamos terminar de raidar essa parte aqui. Beleza? Ah, bamba! Beleza, quebrou. Gabinete, gabinete, gabinete. Ah, não tá aqui, galera. Não, mas aqui é porta, ó. Ih, tem dois andares, galera. E agora, onde que tá o gabinete? Em cima ou embaixo? Bom, em cima é a única parte que tá de estilo, né, tropa? Vai tá em cima. Bom, eu vou pegar a dinamita na base. Porque se eu raidar uma porta de ferro, vai quebrar as duas, né, galera? Eu coloco bem pertinho uma da outra ali, ó. Entre as duas portas, vai acabar quebrando as duas portas ao mesmo tempo. Vou colocar bem certinho aqui, galera. Pra quebrar as duas portas igual. Beleza? Ah, bamba! Cuidado com o explode! Ué? Não quebrou a outra? Olha, nem deu dano na porta, galera. Ah, nem. Ah, tropa aí lá. Ih, nossa senhora. Agora ficou... Meu pai amado. Acelera bem, acelera. Corre, gatina. Ixi, não tem nada aqui. Cadê a arma? Cadê a arma, meu Deus? Cadê uma arma? Qualquer coisa. Latina! Meu Deus do céu. Cadê uma arma? Cadê o... Caramba. Cadê, meu Deus? Ah, eu vou raidar isso aqui, tropa. Só que dá, tropa. Meu Deus, eu não tenho nenhum bastão. Socorro, platina. Sai da frente, infelizade. Pai de me dar bastãozada, platina. Beleza? Ah, mano. Cuidado que explode, bem. Corre, platina. Seu mortandelo. Gabinete. Boa, gabinete. Gabinete. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra. Boa, tropa. Quebrou, quebrou. Ai, desgramado. Colocar a... Eu tenho a cama ali fora, galera. Eu tenho a cama ali fora. Vai, vai. Fabrica, gabinete. Fabrica, fabrica, fabrica. Vamos. Se o gabinete fabricar, ele não dropa, galera. Eu nasço na cama com o gabinete na mão. Filha da mão, olha aí, se tropa. Ah, mas não é possível, galera. Olha aí. Acabou o tempo da cama. Voltei o que o cara já tinha construído a base de novo, né? E tá, olha aí. Tá upando a base tudo ali agora. Bom, mas essa é a vida, né, platina. Se for só ganhar, qual seria a graça de viver, não é mesmo? E é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu e foi. Platina.